Pronto, galera. Agora a gente vai falar de conceitos ácido-base. Olha, o conceito mais importante dos três é o conceito de brôncio de Lowry. E Lowry diz, ácidos são substâncias que liberam H⁺ em uma reação química. Então, o HCl está liberando um H⁺ que está sendo captado pelo NH₃. E quem capta H⁺ em uma reação química é uma base. Quando a gente olha a reação voltando, o hidrogênio sai do NH₄⁺, vem para o Cl⁻ para se tornar HCl. Portanto, isto é um ácido e aqui que recebe o H⁺ é uma base. Todo ácido do reagente tem uma base conjugada no seu produto. Toda base no reagente tem um ácido conjugado no seu produto. E se o ácido do reagente é forte, a base conjugada do seu produto tem que ser fraca. Porque o produto das constantes daquele ácido com esta base tem que dar sempre 10⁻¹⁴, que é a situação neutra. Falou? Valeu! E aí Obrigado.